Olha, duas vítimas do acidente que aconteceu ontem na AgriShow seguem hospitalizadas em Ribeirão Preto. Uma tenda desabou com a força do vento da hélice de um helicóptero. Durante o pouso da aeronave, ali no L ponto da feira, foi onde tudo acabou acontecendo. Eu vou direto agora com o Gustavo Batista, ao vivo, meio dia e sete, para atualizar sobre o estado de saúde dessas duas vítimas, Gustavo. Ontem, nós falávamos em três vítimas, uma delas socorrida aí no próprio ambulatório da AgriShow, e agora temos duas vítimas que foram encaminhadas para hospitais da região, e você tem mais detalhes sobre o quadro de saúde delas. Boa tarde para você, Gustavo. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, Valentim, a organização do evento nos informou que não há nenhuma atualização em relação ao estado de saúde dessas duas pessoas. Mas antes de dar mais detalhes a respeito destas vítimas, eu vou aproveitar para falar de um assunto que acabou de acontecer aqui na AgriShow 2024. O Jorge Amarioli vai mostrar aqui para a gente. A gente pode ver que o movimento está bem tranquilo, né, em relação aos outros dias aqui de feira, mas agora há pouco estava completamente sem energia o recinto da AgriShow. Inclusive, até a nossa entrada aqui dentro do Balanço Geral, né, estava sendo prejudicada, mas essa energia, essa pauta de energia teria permanecido por entre duas, três horas durante a manhã, já foi restabelecida, né, e em nota, a feira disse que houve uma queda pontual de energia, mas já foi restabelecida em todo o parque, como a gente pode ver aqui, inclusive, né, tem um sistema de som de rádio aqui na feira, inclusive o nosso sinal, né, que a via internet já está chegando para os nossos telespectadores do Balanço Geral. Vamos voltar a falar em relação às duas vítimas do acidente do helicóptero, olha só, nós entramos em contato também com os hospitais onde elas foram levadas, a informação é a mesma, de que as duas continuam, essas duas pessoas internadas, estão recebendo todos os cuidados necessários. Uma delas, um homem de 27 anos, está internado em estado grave após ter sido atingido na cabeça por uma das estruturas da tenda e ter apresentado hemorragia cerebral. A outra, uma mulher de 25 anos, que também estava no local, teve lesões no braço direito e membro inferior direito. E, Valentim, ontem, durante depoimento à polícia, os dois pilotos do helicóptero que provocou aí a queda da tenda na Agri-Show culparam outras aeronaves pelo acidente. Os pilotos Paulo Rodrigo Domingues e Renato Lopes disseram que a aeronave estava em baixa velocidade e foram atrapalhados por outras aeronaves, uma que passou na frente da fila de pouso e outra que passou abaixo do helicóptero que pilotavam. E, segundo eles, não havia nenhuma proibição de sobrevoarem as barracas para o pouso. Foi registrado, então, um boletim de ocorrência por desão corporal culposa e contravenção penal de abuso na prática da aviação. Os dois pilotos que estavam na aeronave estão sendo investigados. Segundo o boletim de ocorrência, a perícia foi acionada e a autoridade policial conversou aí com o perito. Foi informado que foi identificada uma solda que se rompeu na estrutura da barraca, havendo sinais de oxidação interna na viga rompida. Contudo, a estrutura parecia bem forte e possuía outras vigas de sustentação que também cederam, demonstrando que houve uma grande pressão sobre elas. E nós tivemos acesso ao depoimento do piloto Paulo Rodrigo Domingues, que estava pilotando a aeronave, que provocou o acidente. Vamos ver, olha só. Ele relatou que, ao passar pelo portão, ingressar no circuito de pouso com curvas, à esquerda, apareceu um Bel 407, um tipo de helicóptero, que foi direto para o pouso e não seguiu conforme o procedimento. Ao entrar na perna base para pouso, observou um Robson 44, de prefixo PP-BIS, um outro helicóptero, ultrapassando ele por baixo da aeronave, em torno de 15 metros, e que ele teve que passar mais perto das tendas. O piloto relata que, para evitar a colisão, continuou a aproximação mais lenta, já que foi obrigado a reduzir a velocidade. Ele explicou que a aproximação mais lenta gera mais ar para baixo. O piloto disse que prosseguiu na aproximação mais lenta, observando uma linha de alta tensão, próxima ao local de operação, e outras aeronaves no circuito de tráfego que vinham na sequência. Observou também que haviam tendas que foram montadas de forma inadequada, no segmento final do terreno para pouso. Na saída da Delegacia, a repórter Luz de Milosório tentou falar com um dos pilotos. Vamos ouvir. Vocês querem falar alguma coisa? Como é que aconteceu? Olha, pessoal, a gente não tem nada a declarar aqui. Nós temos uma agenda para seguir também. Infelizmente, o evento não conseguiu ter estrutura. A gente está seguindo nossa agenda. Por que faltou estrutura? O que aconteceu ali? Acham que o local não era apropriado para fazer o pulso? Vejo ouça. Olha, a gente não tem nada a declarar. Nada a declarar? Vocês vão deixar o contato da Fície de Príncipe? Obrigada, viu? Pode deixar. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Tá aí, o piloto fala que não tem nada a declarar, mas ele declara sim, né? Ele declarou e colocou, né, segundo o próprio depoimento dele, a culpa na estrutura aí do evento, enfim, nessas barracas que foram montadas ali próximo ao pouso Gustavo Batista. Mas o que chama mais atenção nessa declaração dada por ele é que também ele acaba apontando que outras aeronaves prejudicaram no pouso, que onde ele estava ali realmente era um lugar onde ele não deveria estar, que ele teve que fazer essa manobra aí um pouco mais próximo ao solo, fazendo com que o vento lançado ao chão fosse um vento mais forte e acabou derrubando essa estrutura, que segundo também a informação que você traz desse laudo feito ainda ontem, pouco depois do acidente, aponta que a estrutura teria uma oxidação interna que não era perceptível pelo lado de fora, mas que aparentava ser uma estrutura forte. Agora, sobre as vítimas, você citou que uma delas acabou atingida na cabeça e essa vítima, esse homem de 27 anos, me corrija se eu estiver errado, é a que está em estado mais grave e a outra vítima estaria no estado mais estável, Gustavo? É isso mesmo, né? Esta vítima mais grave, Valentim, é um homem, né? Ele está em um hospital aqui de Ribeirão Preto, recebendo toda a atenção necessária e a informação que chegou, né? Para mim, é que ele estaria em uma UTI em estado grave, né? Mas estado estável, não teria gravado entre ontem e hoje. Já a mulher também que foi hospitalizada, ela teria tido alguns ferimentos mais superficiais, estaria em observação também no hospital, mas não de forma grave, tendo qualquer risco de morte, Valentim. Em relação ao que você comentou aí, eu ouvi de alguns especialistas ontem dois pontos importantes. Em relação aos pousos e decolagens, por exemplo, na pista aqui da AgriShow, um deles disse que o ideal mais adequado é que não existam, né? Quanto... Algumas estruturas próximas, né? É importante ter o mínimo possível de estruturas próximas. Então, quanto mais distantes essas estruturas forem colocadas, é mais seguro para o helicóptero, é mais seguro para o passageiro, para pousos e decolagens. Então, portanto, né? Segundo este especialista, né? A forma como estava ali não estaria de uma forma adequada. E um outro ponto também levantado por um outro especialista é que quando o helicóptero, ele desce, né? Esse tipo de helicóptero, né? Dessa instituição mancária que foi aí, esse helicóptero que provocou esse acidente, os ventos, dependendo da velocidade como ele está ali, podem chegar entre 80 e 100 km por hora. Portanto, com um vento, né? Com esta velocidade, a estrutura que estava ali, né? Bem próxima, não conseguiria aguentar. Até uma estrutura de alvenaria, segundo o especialista, dependendo da situação, poderia também ser prejudicada. Agora, claro, vai dependendo das investigações, né? Da Agência Nacional de Aviação Civil, da Polícia Civil, para tentar, né? Identificar, né? O que pode ter acontecido e, claro, trabalhar de uma forma preventiva para que novos acidentes não possam acontecer. É bom lembrar, né? Que a Grichon informou, né? Ontem, né? Em nota, que as vítimas desse acidente receberam os primeiros socorros ainda no local e que presta aí assistência aos envolvidos, além de contribuir com a apuração das causas. Quanto a operação de voos, permanece suspensa até o fim da feira. Hoje, a gente não viu nem o helicóptero, portanto, descendo, nem subindo aqui na Grichon 2024. Para a gente encerrar, é bom lembrar que os negócios continuam aqui na feira, né? Uma coletiva dos organizadores da feira deve ser realizada, por enquanto, está marcada para as duas horas da tarde, aí divulgando o balanço em relação a como foram os negócios e também a quantidade de pessoas que visitaram a feira. É bom lembrar que a expectativa inicial dos organizadores é atingir 13 bilhões de reais em negócios, faturamento igual ao do ano passado, né? E atingir, mais uma vez, cerca de 200 mil visitantes. Daqui a pouco, eu trago mais informações direto aqui da feira, Valentim. Está combinado, muito obrigado, Gustavo Batista, acompanhando todas as informações. O pessoal continua visitando ali, movimentação intensa, afinal, são aí na expectativa de 200 mil pessoas passando aí nos corredores da Agrichon, infelizmente, com esse acidente que acabou também fazendo parte do noticiário dessa feira que é muito aguardado a todos os anos. Obrigado, Gustavo Batista, e a gente volta já já com mais detalhes de outro ponto da Agrichon. E aí E aí